Ora viva pessoal estou aqui hoje para vos apresentar um vídeo que se chama como sacar jogos por torrent Então vocês vão à internet Então vocês vão à internet e vão ao Google E metem bit Torrent Pronto Pronto Metem bit talent E vão aqui E carregam aqui Obtenham bit talent Clicam vai sacar Depois instalam e ele vai instalar isto Eu não sei se já é a nova Mas a ultima versão que eu tive foi a 3.3 Desinstalei e instalei Também podem instalar o torrent mas não vos aconselho muito Eu tive uma vez e não gostei muito Por acaso falhava muitas vezes a internet mas isto não falha E na ultima versão que eu tive fiquei surpreendido porque Eu vou para a versão 7.8 E é isto praticamente E já agora posso apagar Com cuidado Apagada E pronto Depois vai fazer o download e balala Depois vocês terem O Os Os não O bit talent Outro qualquer que vocês escolham Vocês é que sabem Podem ir a pirata também Obrigado Carregam No music Ou podem ir a pirata também Acho que é assim que se escreve Pronto eles abraviam o porquete Caco Gata E ai pessoal Isto é Gigastorrent E isto É A vida A vida Então apira-te bem E agora aproveito Eu quero sacar um jogo A ver se há Ui Acho que já saiu 3 3 Não 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 Ou se não Este Se não Houver este Já sei qual é que vai ser O primeiro que saiu Warface Warface O 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